Música Já pensamos tantas vezes com louvores iguais Sem o pé, estou cheio de nós Uma espina de atraso nos desencontrou Outra forma que espelhou Eu sei, tão medo de te sentir Mas tão longe para te chegar Busquei uma vida, hoje estás aqui Não há mundo, não há outro lugar Foi um mundo novo Que se abriu com o teu olhar Eu, espírito meu Abrir a alma Deixou-te entrar Bati o corpo, o tempo E as identitais São os doar Muito mais Basta os sonhos que eu inventei Com o nome que eu te dei Eu sei, tão medo de te sentir Mas tão longe para te chegar Busquei uma vida, hoje estás aqui Não há mundo, não há mundo Não há outro lugar Não há outro lugar Não há outro lugar Basta os sonhos que eu inventei Mas tão longe para te chegar Busquei uma vida, hoje estás aqui E não há outro lugar 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 Obrigado